Essa é uma história intrigante, singular e relativamente desconhecida. O problema aí é a demarcação do corpo. Eles querem carimbar e falar quem passa e quem não passa. As nossas identidades foram apagadas durante todos os séculos. É uma obra resgatando um transmasculinismo. A gente tá falando sobre a construção de referências do futuro. Gênero não é uma escolha, não é uma decisão. A gente não é Pokémon, eu sempre falo, transição não é hormônio, não é... E vocês ficaram encanados antes de tomar testosterona? Marino, você tem algo a dizer sobre isso? E Marino foi canonizado como Santa Marina. Santa! E se de repente eu começasse a cantar e dançar e dançar e dançar e dançar e dançar e dançar? E aí